Um acidente com vítima fatal envolvendo uma saveiro e uma Honda-Brois foi registrada neste sábado, dia 17 de agosto, na rodovia L220, nas proximidades do povoado Canaã. A vítima, identificada como Gerson Antônio de Souza Lima, 23 anos, Gerson tentava cruzar a estrada usando uma divisória deixada na rodovia, quando neste momento uma saveiro de cor branca vinha na direção contrária e acabou atingindo a vítima em cheio. Como vocês podem observar nas imagens obtidas com exclusividade pela nossa equipe de reportagens, a moto foi parar com vários metros de distância dentro do córrego. Gerson já ficou deitado na rodovia. O motorista da saveiro fugiu do local sem prestar socorro. Com imagens de Antônio Pinheiro, reportagem David Berg, eu volto com você no estúdio.